Dia dos Homens é comemorado no dia 15 de julho no Brasil Nesse dia surge-se muitas brincadeiras, muitas piadas Dizem também que dia de todos os santos, que é dia 1º de novembro Que também é intitulado dia dos homens, enfim Aí surgem várias piadas, mas realmente o porquê do dia dos homens De acordo com as informações, essa data foi inspirada no dia internacional do homem Que é dia 19 de novembro e tem como objetivo de conscientizar a população masculina Sobre os cuidados que devem tomar com a saúde No Brasil, o dia do homem foi criado por iniciativa da Ordem Nacional dos Escritores E é celebrado no país desde 1992 Bom, e você que está em casa acompanhando a nossa programação, o que você acha? Qual é a sua opinião referente a essa data, dia do homem? Nós deveríamos sempre estar reconhecendo, tanto a importância do homem como da mulher São co-ajudadores um do outro Então assim, um assemelha ao seu outro Nós temos o dia da mulher que foi com muita defesa, porque nós não tínhamos direitos Mas o homem também deveria ser exaltado como cabeça da casa O homem deveria ter esse princípio de família, de realmente exercer essa função E assim como ter a esposa como co-ajudadora Então assim, é um dia importante para celebrar em família realmente E que todos tenham essa consciência de que ser homem é ser sacerdote de Deus Ser o principal dentro da casa e principalmente questão religiosa E o provedor é aquele que mantém, sustém toda a família com amor, com cuidados Eu acredito que seja isso As piadinhas que eles fazem, ah, porque o dia do homem não existe e tal Acho que isso acaba não sendo válido Não, na verdade seria injusto realmente A gente acredita sim, existem homens que não honram o papel que eles deveriam cumprir Infelizmente eles queimam aqueles Mas a gente sabe que também existem mulheres que não honram o que deveriam fazer Como a gente sabe de caso, mulheres estão abandonando a família, deixando eles isolados Então assim, todos devem fazer o seu papel E cada um cuidar exatamente das datas que podem se comemorar Dar aquele abração no marido Então tá sempre certo Você não sabia que o dia do homem? Não sabia sim que tinha comemoração do dia dos homens não Porque pra mim todo dia é o dia do homem Todo dia é o dia do homem? É Você sabia que existia essa data? Não Ficou surpreso? Sim Mas e aí, vai comemorar? Você acha que vale a pena comemorar? Com certeza Tanto como o homem quanto a mulher tem que comemorar É o dia de a data especial, tem que comemorar sim Agora muitos dizem que o dia dos santos é o dia dos homens E aí, o que você acha disso? Dizem que, é, essa é a data folclórica, né? Que dizem que dia é o dia de, primeiro dia de novembro, né? É Dizem que é o dia dos todos os santos, né? É o dia do homem também É, também, né? É o dia do homem também É o dia do homem também É o dia do homem também Obrigado.